O kit de lanternas, um dia eu faço um vídeo dele. Então galera, esse aqui é o meu organizador de lanternas, tem 5 lanternas e um monte de acessórios e eu quero mostrar isso aqui pra vocês em detalhes, tudo que tem aqui, mas só se tu der um like no vídeo agora. Então dá o like aí e vamos lá, vamos ver tudo que tem aqui detalhe por detalhe. Acompanhe! Então galera, ganhei esses dois organizadores aqui da Solognac e isso não é o tipo de bolso que eu tô acostumado a usar aí pra guardar meus equipamentos e eu quis, de repente, achar um jeito de usar esse tipo de organizador aqui que me atenda e que eu acabe de fato usando o que tá aqui. Então acontece o seguinte, eu tenho algumas lanternas aí que eu curto muito e uma delas tem bastante acessórios. Algumas delas, duas no caso, tem muitos acessórios. E eu percebi que eu tô lá no acampamento e eu acabo sentindo falta dos acessórios da lanterna porque eles estão aqui, ó, em casa, dentro da caixa da lanterna. Aí não me adianta nada, né, quando eu preciso deles lá no mato. Então eu resolvi pegar os acessórios dessas duas lanternas e colocar tudo aqui dentro juntamente com as lanternas. E aí eu acabei colocando outras lanternas no kit também e ficou assim como a gente vai ver agora. Olha aí, olha aí. Então vamos começar a tirar a coisa daqui de dentro e ver tudo que eu tenho nesse kit. Vou puxar ele mais pro lado aqui. Aí a gente vai desmontando e botando pra cá. Então, a ideia de montar esse kit, né, isso aqui, esse vídeo serve como um exemplo aí de uso do organizador, né, pra quem gosta aí de ver kits montados, curte EDC, esse tipo de coisa. Mas isso aqui sempre, claro, focado na minha realidade de atividades ao ar livre. Primeira coisa que tem aqui dentro, isso aqui, ó, tudo que veio na caixa da lanterna acabou vindo parar aqui nesse kit. Isso aqui é uma esponjinha que vem embaixo da caixa que eu coloquei dentro do plástico bolha. Pra quê? Pra proteger aqui, ó, na hora de fechar o kit, não ficar alumínio contra alumínio, não ficar uma lanterna pegando na outra, sacou? Agora aqui pega um pouco uma na outra, mas aí eu coloco o paracorda aqui no meio, sabe, pra dar uma protegida, não ficar raspando uma lanterna na outra dentro desse kit. Bom, então a primeira coisa que tem é esse cara aqui. Depois, esse kit foi montado, primeiramente, tendo em mente uma lanterna em especial, que é essa aqui, ó. A SOFIR SP40, ela vem com uma série de acessórios, e ela é uma lanterna que tem redutor, é uma lanterna que tem faixa pra prender na cabeça, tem esse clipe aqui também que eu já deixei aqui no corpo grande dela. Aqui temos aqui um carregador de bateria, da Nightcore, já com o cabinho aqui, pra poder carregar aí as baterias das lanternas desse kit. Como eu falei, tem cinco lanternas. Depois já de cara, vamos tirar essa outra lanterna aqui, ó, a Vovivon Aurora A5X. É uma lanterna que eu gosto muito, que é carregável via cabo USB aqui, mini USB, então, tá aqui, ó. Um bom lugar aí pra guardar essa lanterna. Depois aqui, ó, outra pequenininha. Essa aqui é a Astrolux K2. Com sua luz UV, e com suas luzes coloridas também. Uma lanterna bem legal. Outra lanterna que tem nesse kit, que eu aprendi a gostar muito dessa lanterna aqui. Essa aqui é a Lumin Top Tool AA 2.0. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa lanterna é bem legal. Pra mim, a única desvantagem dela é a baixa duração de bateria, quando usada, muito forte. Então, pra isso, já de cara, já puxo aqui, ó. Mais duas baterias. Não é o nome desse número dessa bateria? 14.500, acho que é isso. Deve dizer aqui. É, 14.500. Mais duas baterias pra essa lanterna aqui. Porque eu vou dizer, em uma noite no mato, essa aqui acaba sendo a única lanterna que eu acabo tendo que trocar as baterias dela. Porque esta aqui, ó, é a minha lanterna favorita de todas que eu tenho. A Sofirm SC31 Pro. Dificilmente eu consigo acabar com a bateria dela em uma noite de uso. Então, tá aqui ela com sua bateria. São essas cinco lanternas que estão nesse kit, então. O kit de lanternas. Aqui nesse bolsinho, aqui tem um bolsinho sem zíper que tem aqui, ó. Tem um saquinho do tubinho redutor. Tem um manual de instruções da SP40. Tem aqui os O-rings também, que servem tanto pra uma quanto pra outra. Essas duas antenas maiores. Depois, aqui, eu tenho os difusores, né? O difusor da SC31 Pro. E o difusor emborrachado e que brilha no escuro da Lumen Top 2. Olha como brilha no escuro. Tá vendo? Depois, aqui dentro desse bolsinho com zíper, eu tenho um redutor pra bateria 14500 da SP40. Tenho também um redutor da SC31 Pro com a cauda magnética. E tenho uma bateria 18350, que vai servir tanto pra uma quanto pra outra, usando os tubinhos redutores. Então, qualquer uma dessas aqui que morrer a bateria e eu não tiver um powerbank ou algo assim, porque ambas, né, tem porta aqui de carregamento, mas se eu não tiver um powerbank ali na hora, eu tenho como me virar com essa bateria aqui. que não dura muito, mas vai me safar até eu conseguir dar jeito. Depois, aqui eu tenho a faixa de cabeça dessa lanterna aqui. Ela é a 90 graus, tipo o cavelo, acho que chama. Ela prende aqui, ó, com elástico. E usa isso aqui com a lanterna na cabeça. Tanto com um tubo grande, como um tubo pequenininho. Vai servir certinho, ó, com o tubo pequenininho na lanterna. É melhor usar como pequenininho, porque aí ela fica mais leve, né. Mas com o grande dá também. Depois aqui eu tenho um cabinho, né, de carregamento. Mini USB. Eu tenho o tipo C também, que é o que usa nessa lanterna aqui. E nessa lanterna aqui, só que agora ele tá em uso. Isso aqui é um kit de coisas que eu uso, mesmo em casa. Então, esse outro cabinho não tá aqui agora, porque ele tá carregando um powerbank lá no meu escritório. Enfim, esse aí é o meu kit de lanternas. Curtiu? Massa! Dá um like aí, então! Esse, então, foi o meu organizador de lanternas. Organizer da Solognac aí. Com algumas das minhas lanternas aí pra uso em acampamento, pra levar na mochila, pra estar com tudo sempre à mão aí, não faltar nenhum acessório na hora que eu estiver acampando. Se tu gostou, dá um like aí. Ajuda bastante o canal. Fico muito grato. Se não estiver inscrito no canal, demorou. Te inscreve aí e acompanha as minhas aventuras aí, minhas atividades mateiras e também os reviews de equipamento aqui no canal. Deixa teu comentário e diz o que que tu achou dessa forma aqui que eu achei de organizar as minhas lanternas e acessórios, tudo num só lugar, tudo sempre à mão e ocupando pouco espaço aí na mochila. Valeu, galera! Até o próximo vídeo e acompanhe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho